Olá, meus amores, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês a resenha dessa paleta maravilhosa aqui da Luiz Yens. Essa paleta aqui vocês encontram na loja Encanto Cosméticos, assim como todos os produtinhos que eu vou usar nesse tutorial aí, pra fazer a resenha pra vocês dessa paleta maravilhosa. É uma paleta de contorno, vocês me pediram muito, deixaram muitos comentários lá no Insta pedindo pra eu fazer resenha dela. Olha só, gente, então essa paleta tem oito tons diferentes aqui dos pós e ainda vem com dois pincéis, tá? Ela tá com preço bem legal lá no site, ainda tá em oferta, ó, ela é de R$90,45 e está por R$58,99 em cinco vezes ou R$56 à vista. Então o preço só é muito em conta, gente, e essa paleta é super de qualidade. Vocês vão acompanhar o vídeo, vocês vão ver o porquê que eu gostei tanto dela, tá? As medidas dela do estúdio fechado é 13,8 cm por 19, tá? Aqui na descrição do vídeo vai estar tudo listadinho o que eu usei com o link lá da loja, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então, e vamos lá! Bom, então eu vou começar passando uma base, né, no meu rosto e eu vou utilizar hoje a Mate da Vult, que é uma base que eu não utilizei ainda, né, em tutoriais e tal, então eu acho que é a primeira vez que eu tô usando ela. E eu já testei essa base antes de vir aqui em vídeo falar pra vocês, pra deixar a minha opinião também, tá, gente? Então essa base, ela tem a cobertura Mate mesmo, ela dura por várias horas. Eu utilizei, assim, dia a dia, não utilizei pra noite, pra festa, mas eu gostei muito da cobertura, então eu acho que é uma ótima base aí pra quem gosta de se automaquiar, né, pro dia a dia. Ela é bem legal, tá? Ah, então eu vou utilizar hoje ela no meu rosto e eu utilizo a cor Beige 02. Bom, agora que eu tô com a pele toda uniforme, eu vou vir, então, com a paletinha de contornos. Então, a paleta, ela vem com dois pincéis. Esse daqui, pra fazer os contornos, né, e vem o menorzinho pra fazer contornos de nariz, passar iluminador. Então eu achei bem legal vir com esses dois pincéis, são dois pincéis bons e bem bonitinhos. Então ela vem aqui, ó, com quatro cores desse lado. Essas três cores aqui são mais claras. Essa daqui é bem neutra, essa é um pouco mais amarelada e essa é mais rosada, tá? E esse é um iluminador que puxa pro dourado. Nesse outro lado aqui, são tons mais escuros pra contorno mesmo. Esse tom, ele é bem escurinho, acinzentado. Esse é um tonzinho rosado e esse é acinzentado também. E aqui nós temos um bronzer, tá? Esses dois tons são bem iluminadores. Eu achei lindo, eles têm o fundo mais dourado. E esses, já expliquei pra vocês, né, mais ou menos a tonalidade de fundo amarelada ou rosada, tá? Esses tons aqui são ideais pra contorno, pra dar profundidade no rosto. Esse daqui eu já usaria mais como blush, talvez, dependendo do tom de pele, mas também pode ser pra contorno. E esses tons são tons pra gente usar no rosto normal, pra matizar o rosto ou pra iluminar, tá bom? Então, uma paletinha bem completa e aqui vem um espelhinho. Eu passei a base no meu rosto e agora eu vou utilizar esse tom aqui, tá? Pra passar no meu rosto todo pra deixar mate. Por mais que essa base que eu utilize, ela seja mate, mesmo assim eu gosto sempre de utilizar, gente, um pozinho pra finalizar o rosto. E pra quando a gente for fazer os contornos, a nossa pele não ficar tão grudentinha e acabar manchando o contorno, tá? Então é sempre importante fazer uma cobertura de pó no rosto todo antes de passar os contornos. Antes de fazer os contornos em pó, tá? Líquidos ou pastosos, não. A gente faz direto, mas se for contorno em pó, sempre tem que passar um pozinho antes, tá? Agora nós vamos fazer os contorninhos. Então eu vou utilizar esse pincel aqui e vou usar na minha pele esse tom. Esse tom é ideal pro meu tom de pele e eu acho que assim, pra maioria das fototipos assim, dois, três, até quatro, vai conseguir utilizar esse tom aqui. Aí as de quatro pra cima já utiliza esse, peles mais morenas, que vai ficar mais marcadinho, mais bonito, tá? Então eu vou começar com esse. E tem uma ótima pigmentação, ó. Peguei uma quantidade bem razoável e já passei aqui, ó. Vocês já conseguem ver o quanto marcou, né? E aí é só esfumar. Ó, fiz um contorno bem marcadinho, tá, gente? Pra que vocês possam observar bem como essa paleta é mega pigmentada. Claro que a gente deixa sempre mais marcado a lateral do rosto. Nos outros pontos não deixamos. Vou fazer primeiro em um lado aqui do meu rosto pra vocês conseguirem observar a diferença. E aí eu tô utilizando a técnica de correção, digamos assim, de contornos pro meu formato de rosto, tá? Mas se você tiver um rosto diferente do meu, vocês podem pesquisar. Aí na internet tem muitas opções, tem muitas explicações sobre tipos de contorno pra cada formato de rosto, tá? Então vale a pena conferir isso pra vocês saberem aí fazendo o rosto de vocês, né? No formato de vocês certinho. Com esse pequeno agora, vou utilizar o mesmo tom e vou fazer um contorninho no meu nariz. Olha só. Então eu fiz só desse lado aqui pra vocês verem a diferença, como o contorno é legal e faz muita diferença aí no rosto. Então agora eu vou fazer desse lado aqui e por fim passar o iluminador. Então o mesmo tonzinho. E aí agora eu vou utilizar o bronzer, tá gente? Eu vou pegar bem pouquinho e vou passar mais ou menos aqui em cima do meu contorno, mas eu não chego até a lateral lá, tá? Fazer bem pouquinho porque já tá bem pigmentada essa lateral aqui do meu rosto, tá? E agora o iluminador que eu vou passar com esse pincelzinho pequeno. Eu amei esse iluminador, gente. Amei, amei. Tem uma paleta dessa daqui, gente. Vocês conseguem fazer assim uma pele bem elaborada, facinho, sabe? Porque ele tem tons bem coringas assim que vocês conseguem trabalhar bastante em vocês ou, né, às vezes até em clientes. Daria pra se usar, com certeza. Já tá pronta a minha pele, gente, ó. É esse aí o resultado, tá? Assim que eu gosto de fazer os meus contornos na minha pele. E eu super aprovei essa paletinha aqui da Luiziense, tá? Quando o produto é bom, às vezes não importa a marca, não importa o preço. Quando é bom, eu falo mesmo. E gosto de trazer aqui pra vocês, tá? Agora eu só vou finalizar essa maquiagenzinha passando uma máscara de cílios. Essa daqui é da Marchette. Essa daqui é uma máscara muito legal. Eu gosto bastante do efeito que ela deixa os cílios, assim. Deixa os cílios bem separadinhos, assim, bem fiozinhos. Não é aquela máscara que dá super volume, mas eu acredito que pro dia a dia tem gente que gosta mais desse efeito de cílios mais separadinhos, mais naturais. Pronto, então, meus amores. Esse é o resultado aí do vídeo da pele, né? De como ela ficou. Olha só. Ó, bem, bem bonitos os contornos. Eu tô tentando hoje, eu tentei gravar de frente pra janela aqui na luz natural pra que vocês vejam como que fica na luz natural mesmo, tá? Não tô usando luz artificial hoje. E, às vezes, assim, também no vídeo pode parecer um pouquinho mais marcado, um pouquinho menos, dependendo do computador de cada um, tem pessoas que deixam mais intensas cores, tá? Dependendo da configuração do computador. Mas, é isso aí. Então, se vocês curtiram essa paletinha, essa resenha, deixem o like aí pra mim, comentem aqui embaixo a opinião de vocês, que eu gosto de saber. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, gente, tá bom? E me sigam também nas redes sociais. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.